Bom dia meu Rio Grande do Norte, estamos começando aqui mais uma edição do programa RN Rural aqui pela TV Tropical Record TV. Então você que nos assiste em todo o estado, muito obrigado pela sua audiência. E você pode acompanhar o nosso programa pela fanpage TV Tropical Record TV e acompanhar também o nosso Instagram, arroba RN Rural. Mas agora, vamos ver o que tem no nosso programa de hoje? Acompanhe! Uma das principais cadeias produtivas da Serra de Santana Fruticultura vem apresentando um crescimento na economia do município de Serro Corá. E você já imaginou comprar uma fazenda e ter um tratamento de esgoto instalado dentro? Mas isso não foi problema para seu Liranir Dantas. O que seria incômodo, passou a usar a água do reuso para regar o pasto que alimenta o seu gado. E você vai entrar no clima da tradição do esporte de vaquejada, que vem ganhando adeptos em todo o Nordeste e outras regiões do país. O programa RN Rural foi acompanhar os bastidores de uma vaquejada. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa. Já deu para perceber que muita coisa boa irá passar hoje aqui dentro do nosso programa RN Rural. E você que liga a TV agora, muito obrigado pela sua audiência e um ótimo domingo para você. Mas agora, vamos falar da principal cadeia produtiva da Serra de Santana, a Fruticultura. O maracujá vem trazendo desenvolvimento econômico para o município de Serro Corá, principalmente a agricultura familiar. Acompanhe na matéria. O maracujá apresenta grande importância social e econômica no município de Serro Corá, localizado na região da Serra de Santana. Essa importância social está relacionada à geração de empregos no campo, no setor de vendas de insumos, nas agroindústrias e nas cidades, além de ser importante a opção de geração de renda, principalmente para micros e pequenos fruticultores, especialmente aqueles ligados à agricultura familiar. Hoje eu estou com um hectare de produção. Estimativa da colheita de quanto? Hoje eu estimo no mínimo 30 toneladas nesse hectare. Anteriormente, sem assistência técnica, eu plantei meio hectare e nesse meio hectare eu colhi 17 toneladas sem assistência. E hoje com assistência, a minha expectativa seria 30, mas com certeza, devido à assistência que eu tenho recebido, minha produção seja bem maior. O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá, chegando a atingir aproximadamente um milhão de toneladas. A cadeia produtiva do maracujá no município de Serro Corá apresenta resultados importantes e esse pomar, com acompanhamento técnico, obteve sucesso em sua produção e colheita. No caso, como a gente já produzia sem acompanhamento algum, existia uma grande dificuldade em saber qual maneira se trabalhar. Entrei para o Sertão Empreendedor, um programa acompanhado pelo Cebrae Senar. Nesse programa a gente fez a análise da terra, fez a análise da água e a partir daí a gente fez a correção do solo de acordo com essas amostras do solo, da água, o que a planta ia necessitar. E com isso, a gente tem visto um diferencial enorme quanto a produção, o vigor da planta. Relativo às pragas, a planta está resistindo bem mais, é uma planta bem nutrida. É óbvio que ela vai produzir mais e melhor, com mais qualidade. Com relação à produção dos pomares comum e aqui, ela é mais? É, bem superior, né? Como eu falei, a maior parte dos produtores existe essa deficiência em relação a trabalhar da maneira correta. Todos trabalham, né? Todos trabalham, né? Mas a maneira correta, a gente só vai obter um acompanhamento técnico, né? Um técnico especializado na área e faça esse diferencial. Mostre o que é que está precisando no pomar, para a gente não trabalhar da forma errada. Como é bom, né, gente? Ver esse desenvolvimento aí da agricultura familiar e a gente sempre mostrando aqui dentro do programa RN Rural. Mas agora eu vou para o intervalo comercial, mas antes tem um recado aí muito importante lá dos Laticínios Master Leite. Confere! E hoje nós vamos falar dos produtos de Laticínios Master Leite. Produto esses que estão presente na mesa de milhares de famílias do interior do estado. Produtos processados com total higiene. E os produtos produzidos pela Master Leite são o queijo de coalho, tem o queijo de coalho com orégano, tem o iogurte em garrafa, para o lanche da tarde é perfeito, gente. Tem o queijo Minas Frescal, nós temos as bebidas lácteas com os sabores morango, ameixa, açaí com banana e salada de frutas. Temos também a coalhada, temos também o requeijão cremoso e a nata. Essa nata é especial, gente. Temos também a manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa é a pura e original do sertão. E você pode ter os produtos Master Leite sendo vendidos em seu comércio. Anote o telefone que está aqui embaixo na tela e você irá revender os produtos Master Leite entrando em contato com um dos nossos vendedores. Produtos Master Leite, o verdadeiro sabor da fazenda. Começar o dia com alimentos deliciosos em sua mesa pode ter certeza que o seu dia vai ser de muita alegria. E quando você escolhe os produtos de laticínios Master Leite, o sorriso da família é garantido. Procure nos comércios mais próximos de sua casa os produtos que têm aquele gostinho do sertão. Produtos de laticínios Master Leite, o melhor da fazenda.